Fala rapaziada, beleza? Nomei aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês a análise completa Bem, eu acho que eu vou conseguir completar essa análise porque é difícil encontrar partidas pra lutar na arena Mas eu vou tentar trazer uma análise completíssima do Ranzo da Salamandra Só que o reanimado, você vê que até a posição dele muda conforme você tá na outra variação do Ranzo Olha que legal, mano Cara, ele é muito top, cara Eu gostei muito dele Eu tô utilizando ele na minha formação de chamas Porque o kit dele é bem daorinho Assim ele fica cagadinho, paradinho Não tá puto, tá ligado? Não quer matar ninguém Aí aqui, ó, ele tá bolado Tá pronto pro pau Aqui ele tá de boa Aqui tá bolado Pronto pra fight Então, eu vou fazer uma formação pra testar ele pra vocês Mostrar todo o potencial do Ranzo reanimado Eu peguei no último evento aí Eu acabei gastando mais do que eu queria ter gasto nele Porque eu não dava sorte de pegar ele na roleta Sempre caía deidara, caía uns bagulho nada a ver Então praticamente eu tive que zerar aquela roleta duas vezes Porque eu demorei pra tentar pegar ele também, né? Eu poderia ter pego ele mais barato Se eu começasse desde o primeiro dia a pegar Mas eu resolvi pegar ele nos últimos dias Então saiu bem caro esse Ranzo pra mim Mas ele compensou Ele tá bem forte Ele é bem redondinho no que ele faz Então é isso que eu vou mostrar pra vocês O kit dele A esotérica dele é instantânea Isso eu achei bem legal Ele causa dano, marca e veneno Até quatro inimigos E queda ao caboclo escolhido Então, tipo, ele tem a iniciação de combo, né? Se você colocar ele no primeiro movimento Isso é da hora O ataque comum dele E na verdade ele não tem ataque comum Ele não bate, ele não dá dano no ataque comum Ele só remove status negativos, né? Então ele remove dois status negativos Ali não cita quantos status negativos são Mas são dois São dois status negativos Da galera que tá na mesma coluna Da galera que tá na mesma coluna que ele Então é legalzinho Ali fala que é todos Mas não é todos, mano Não é todos Explosão de prisão acorrentada Persegue inimigos com queda Que causa queda Imobilidade e chamas Essa é uma das perseguições dele É similar, né? O do outro Hanzo Essa perseguição é legal Essa daqui ele causa Ele persegue combo alto E dá dano E chamas a três inimigos Essa é bem legal Eu gosto muito dela Não é à toa que Só três estrelas que liberam essa perseguição Quando a gente libera duas estrelas Não vai ter ela E a passiva dele, né? Quem causar taijutsu nele Vai tomar veneno É bem bobinha, bem idiotinha Mas às vezes pode funcionar E às vezes pode salvar A tua comp, mano Às vezes pode matar um cara Graças a esse veneno Que ele dá Na hora que toma um ataque Então, bora dar uma olhada nele na arena? Eu vou mostrar os status deles Pra você Pra vocês darem uma olhada Os status deles aqui É bem padrãozinho Nada de muito absurdo Ele tem 1895 de vida potencial Vem com o ataque A defesa dele é abaixo de mil Resistência é abaixo de mil também E o ninjutsu dele é um pouco alto Não é absurdo Mas tem o seu valor, mano Tem o seu valor Então, bora lá na arena Testar esse ninja Eu quero mostrar pra vocês Ele trabalhando Vou fazer uma culpa aqui com ele E eu já volto A formação tá formada Tá forjada na sujeira Se liga Ah, tem que botar os artefatos agora, né? Nossa, mano Não esqueçam, gente Os artefatos Quando você for colocar Você vai ter que colocar em tudo quanto é canto Os artefatos É até sobrevivência É arena Quando for fazer arena Eu acho que não pode Eu tenho que ir lá equipar os artefatos Porque não entra automaticamente Aonde você colocar Lá no sistema, né? Na aba do tesouro Então, recomendo os artefatos Você equipar em tudo quanto é canto de PVP Porque senão Você vai estar desequipado com eles Então, os talentos Que eu vou utilizar pro Ranzo Mas não sei se esses aqui Vou botar capivara Vou botar o clonizinho Espelhinho Fumacinha Foguinho Mais espelhinho O Ranzo O legal é que ele vai remover Dois status negativos, né? Da fileira Aqui fala que é tudo Mas na verdade eu acho que é dois só Que é o que diz Lá no site Então O Shisui Toma status negativo Estatos negativos Então ele vai ser limpo Se precisar O Shamas Se for controlado Também vai ser limpo E o Ranzo Também vai ser limpo Então tá os três aqui Bem tranquilo De debuff Tá ligado? E o Naruto É imune Então o Naruto Pode ficar lá sozinho Sem problema algum Então vamos testar esse Ranzo Vamos ver No primeiro combate Como ele se sai Bora lá então, rapaziada Um outro detalhe Legal que eu esqueci de citar Sobre o Ranzo É que ele só Custa 20 de chakra Ele custa 20 de chakra Então tipo Isso é bem legal Porque ele é bem baratinho Então na terceira rodada Você consegue tacar ele Eita Você consegue tacar o Ranzo E tacar Deixa eu tacar o espelhinho Do Shamas Porque eu tô com medo Daquele Haikage Atravessar Nós mano Olha lá Ah moleque Aquela Samui Tacando faca ali No Shisui Era óbvio Que seria Pra poder tentar combar Então olha lá O punho tá controlado Tá tudo cagado É Olha lá Ele limpou o status da fileira É que não tinha status nenhum Pra limpar Então se liga O que que eu vou fazer Eu vou usar meu narutão Já a gente vai ter o narutinho A gente usa o narutinho No Darui E Assim que a gente tiver 20 de chakra Infelizmente aqui A gente não vai pegar 20 de chakra Mas se eu tivesse 20 de chakra Já daria pra usar O Ranzo mano Eu tô pensando em fazer Umas combos com ele Com garra de água Garra de água É bem legalzinha Pra poder tacar mais veneno Tacar mais chama Bagassar a galera O naruto kurama O legal dele É que ele causa Combo alto né Então ajuda Na hora de você Estartar combos Altos Então o Ranzo Depende disso Se liga Olha lá Eu vou combar Bagassar o Darui Do maluco O cara vai achar Que tá o Aridama Tá de boa o Ranzo Olha lá ó Olha isso Cara Deu um K de dano No punho Então o daninho dele Legal Olha lá O cara controlou Meus chamas Mal sabe ele Que esse Ranzo Limpa tudo ali Então vou ficar tranquilo Se liga Olha lá O narutinho Matou Minha ferramentinha Aqui já ativa Pra nós Olha lá O Ranzo vai limpar O cara tá com Imobilidade Paralisia E marca Vamos ver O que ele vai tirar Na verdade ele tirou tudo Caralho Ele tira tudo mesmo O site tá errado Então mano Tem que arrumar o site Ah deixa eu usar Esotérica dele Nossa tá aqui O Naruto mano Cara ele limpa Todos os status Da fileira mano E eu fui confiar No site do 7 E me lasquei Melhor do que falava ainda Porque se fosse Dois status negativo A imobilidade Ou a marca Ou a paralisia Ele teria removido Tá ligado Mas ele removeu tudo Se liga Cara eu gostei Gostei de saber Que ele tira tudo Será que eu vou conseguir Usar o Ranzo Vamos tentar usar o Ranzo Eu acho que dá mano Nossa vou usar o Ranzo Se liga Olha o Ranzo É muito bonito É muito bonita Esotérica dele Mano É animaçãozinha Mas olha lá É dois danos lá Um dano Dois danos Aí ó Tá com a explosão Por causa do combo alto E causa queda Ele poderia ter causado queda Se o cara tomasse combo Minha internet caiu Aqui depois da Da última luta Eu vou Testar uma outra formação Com o Ranzo Agora mais Entre aspas Free Porque Naruto, Kurama e Shisuya São ninjas bem caros Agora Sasori reanimado E com o Shimaru Você consegue ir pegando No baú Então vamos testar agora Com esses dois ninjas Pra ver como que dá Eu vou estar usando Espelhinho Foguinho Rumacinha Reflexão Clone do Nivoeiro E a E o Tourinho Mano Porque o que vai acontecer Sasori limpa status negativo Ranzo limpa status negativo Chamas também limpa Então a gente tá bem tranquilo Contra controle Então vai ser legal A gente tem Reflect A gente tem bastante coisa Pra deixar nosso Koshimaru bater Então Bora lá Testar essa formação E é legal Que o Koshimaru é 20 de Chakra E o Ranzo também é Então a gente consegue Atacar os dois Na segunda rodada Mano Vai ser top demais Só vamos Eita Encontrou uma partida Vamos ver Nossa O maluco vai tirar todos os buffs Aí deu bosta Aí deu bosta Vai tirar tudo Acabou com o nosso dano O cara vai acabar com o nosso dano Mano No chamas No chamas Bom que ele vai limpar o outro Se é animado Então tipo Limpou o nosso Koshimaru Limpou de novo Porque É dois movimentos Tô preocupado Aí com o Ranzo Será que ele vai usar Será que ele vai usar a Sakura dele Será que ele vai usar a Sakura dele Galera Esperou a Sakura curar uma vez E agora Nossa A Garra já morreu Cara A Garra morreu No veneno Cara Eu dei tanto veneno assim Eu mal dei veneno no maluco O cara morreu de morte morrida mesmo O cara tinha alguma doença Alguma doença venérea Como que você morreu Como que você morreu Ah lá ó Tá certo que tem veneno na comp E tal Tipo Ranzo dá veneno Tem chama Tem uns bagulho Mas cara Você morreu Precoce demais Você é louco Lá ó Eu não consigo bater com o Koshimaru Mas veneno não vai ter mais Veneno não rola mais Veneno não vai rolar mais Toma esse veneno aí O cara tá muito puto O cara tá muito puto Cara Eu bati o maluco no veneno Eu nem tô veneno Eu vou testar uma outra formação agora Uma última formação A primeira foi do Nado do Kurama A segunda foi de Koshimaru E a terceira vai ser de Deidara Edo Eu quero ver como que fica ele Naquela formação de Deidara Edo Onde você geralmente usa ninjas Pra poder fazer com que o Deidara Edo Bata sem problema algum né De status negativo nem nada Então o Ranzo vai ficar do lado do Deidara Pra poder limpar ele Vai ter o Naraka E vai ter o Chamas Então vai ter todo mundo trabalhando Em volta do Deidara Os talentos vão ser esses aí Que tão na tela A gente só vai Olha já completa duas missões Então bora lá Sem enrolar mano Nossa última luta Eita A gente pegou um Lâmina Nossa O cara tá de bater infinito De bater infinito É... Vai dar ruim hein Vai dar ruim eu acho hein Pra mim Não pra ele Porque ele tá full buff Cara ele tá full buff Eu vou tentar Vou tacar um cachorrinho ali ó Pra poder dar aquela moral Eu tô usando o bagulho de dar Chakra Do Chamas né Pra poder ajudar Olha lá O bom que já tá com um ataque ali Botei o bagulho de dar Chakra Do Chamas Pra poder ajudar A pegar Chakra Pro Deidara Já conseguiu 60 de Chakra Pra usar o Deidara A gente tem Naraka Pra poder trazer Nego de volta Então vamos tentar Vamos tentar ganhar Essa luta aqui Essa luta aqui tá perigosa Olha o Hanzo Vai morrer Porque o cara tá tipo Com muito dano Olha lá Eu tô imune a status Mas eu não vou trazer O Hanzo de volta agora não Tipo É... É muito cedo Pra trazer ele de volta Olha lá Botei Aranha Usei Deidara Aí Depois eu solto de novo E vou pegar Chakra Nessa rodada Graças às Aranhinhas Então eu tipo Trago o nosso maluquinho de volta Bem que eu poderia ter ido Na Rinata né Na Rinata É o caso Ele ia cegueira nela Olha lá O cara não precisa controlar a gente Assim que eu pegar a Chakra Eu trago o nosso Hanzo de volta E o Wally Damo Porque a gente vai poder Tacar o Hanzo no maluco A gente tem a esotérica Do Deidara e do Hanzo Pra poder iniciar Lá ó 40 de Chakra Já liga o meu Naraka Já trago o Hanzo de volta Porque a ideia Dessa formação aqui É você trabalhar em volta Do Deidara Como sempre foi Tá ligado? Sempre foi trabalhar em volta Do Deidara Olha lá Eu tenho o meu Hanzo de volta Na próxima rodada Eu vou em cima do Darui E o Wally Damo Darui Olha lá ó Olha lá Eu controlo ele Graças ao Hanzo Aí a baleinha Passarinho Fumacinha Baleinha Passarinho Wally Damo Aí o Deidara trabalha Fazer o trabalho dele Que é matar o povo Então cara Gostei dessa formação Mano Das três Eu gostei muito dessa Usando ele como suporte Pro Deidara também Porque geralmente Essa formação aqui Não tem controle Então o Hanzo Traz controle Traz marca Traz veneno Traz chama Traz tudo Que a formação Necessita Então eu gostei muito Dessa formação Mano Talvez eu use ela Pra poder brincar Um pouquinho Talvez de punho De pedra Seja mais roubado Ainda Tá ligado Sei lá De punho de pedra Sempre é absurdo Então gostei demais Espero que vocês tenham gostado Também Esse foi o Hanzo Reanimado Eu peguei ele aí No último evento Não me arrependi Gostei muito de pegar ele Eu vou fazer muita Comp cancer com ele Pode ter certeza Ele pode ser útil Também lá atrás Se fizer uma fileirinha De três aqui Porque aí ninguém consegue Controlar seus ninjas Então eles ficam de boa Pra poder limpar o Deidara Então cara Muitas possibilidades Pra um ninja só E se liga No bug Que eu descobri dele Vocês acharam Que o título Tava de clickbait? Não mano É Olha o bug Se liga Eu vou mandar procurar Hanzo Dois Hanzo Três Hanzo Né mano Ó o Hanzo Reanimado aqui Que eu botei três estrela O Hanzo É Os fragmentos Que sobrou Tá ligado Foi pra esse outro Hanzo Então acho que É só pegar Mais 28 28 frag Eu recruto Um outro Hanzo Porque meus frag Seu pressalente Olha lá Tá zerado ali Ó Você vê Ó Cara Espero que a Oasis Não arrume Porque eu quero recrutar Dois Hanzo Mano Porque ele é muito bom Então eu quero Dois Hanzo Na minha conta Então Assim que eu conseguir Mais um evento Que tenha Hanzo Eu vou comprar 28 frag dele E vou bugar Totalmente Esse jogo Moleque Pode aguardar Tamo juntos Pra você gostar Do vídeo E o Asis Não arruma O Asis Não arruma Porque o Hanzo Vou botar Dois no meu pódio Só vai Molecada Tchau